Mesmo com a retração, o mercado está com boas expectativas para a Páscoa. Fabricantes e revendedores estão otimistas esse ano. Até o momento, a crise econômica não atingiu o setor. Essa fábrica de dourados, por exemplo, espera fabricar 4.800 caixas de ovos de Páscoa, um volume que deve passar de 22 toneladas de chocolate. Os empresários apostam em um aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Nós até ampliamos algumas praças e alguns clientes. Hoje nós temos em torno de 50 supermercados dentro de Campo Grande. Estamos também atingindo toda a região do Bolsão. Estamos colocando os nossos ovos na região da fronteira, Ponta Porã, Aralmoreira, Amambai. Outro diferencial esse ano é que os fabricantes iniciaram os trabalhos com antecedência para os revendedores exporem os produtos mais cedo no mercado. As indústrias a nível de Brasil estão pensando em um crescimento em torno de 3 a 4%, né? Até pelo momento, pela realidade brasileira, né? Nós também estamos nessa faixa de 3 a 4%, né? Se a gente conseguir atingir isso, nós vamos ficar satisfeitos também, né? A verdade é que com o Sem Crise, o brasileiro será sempre um amante do chocolate. E a Páscoa é uma excelente oportunidade para aproveitar essas delícias. La, 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 la... E aí Obrigado.